O abre a roda, tindolelê, o abre a roda, tindolalá, o abre a roda, tindolelê, tindolelê, tindolalá. Oi pessoal, tudo bem? Eu estou hoje aqui para a gente abrir essa roda de histórias. O meu nome é Mônica Rodrigues. Atrás de mim tem um fundo branco. Eu estou sentada numa poltrona vermelha. Estou também com um vestido longo vermelho com alguns detalhes brancos. Os meus cabelos são até o ombro e eles estão presos ao meio. E hoje eu preparei um momento muito especial para a gente. Eu trouxe histórias que vocês vão morrer de rir. Sim, é verdade. Vocês vão morrer de rir com essa história. Então, eu quero convidar vocês a cantar comigo novamente essa canção. Para a gente abrir a nossa roda de histórias. Pode ser? Combinado? Eu acho que todo mundo conhece essa música em casa. Vamos cantar comigo? O abre a roda, tindolelê, o abre a roda, tindolalá, o abre a roda, tindolelê, tindolelê, tindolalá. Era uma vez, numa cidade pequena. Havia um homem, seu Manel. O seu Manel gostava muito de comprar. Ele comprava no mercado. Ele comprava na feira. Ele comprava na bodega. Ele comprava no shopping. Mas pagar o seu Manel não gostava muito, não. Não era do feitio dele comprar e pagar. Portanto, muitos cobradores estavam à porta da casa do seu Manel. Ele cansado de tanto receber cobranças, resolveu planejar a sua própria morte. Sim, é verdade. Ele resolveu planejar a morte dele. Numa certa manhã, ele vestiu um blazer todo preto, botou a mesa bem no meio da sala e se deitou. Ficou lá, mortinho da Silva, parado, sem se mover. Como de costume, os cobradores chegavam cedo na casa do seu Manel. De repente, alguém bate na porta. Seu Manel! Seu Manel, vem pegar meu dinheiro! E seu Manel, lá, deitado, teso, mortinho da Silva. O homem abriu a porta. Quando entrou na sala, vixi, fez foi morrer. O bicho é tão ruim que morreu e não tem ninguém para velar. Nem um familiar. Ah, vou-me embora. Vou deixar a dívida dele para lá. E o cobrador foi-se embora. O seu Manel ficou lá, ó, alegre, comemorando que estava dando certo o seu plano. Ficou lá mais um pouquinho deitado. De repente, outra pessoa bate na porta do seu Manel. Seu Manel! Ô, seu Manel! Eu vim pegar meu um real. O meu um real que o senhor está devendo há três meses. Gente, esse era o seu Joaquim. O seu Joaquim não deixava nada passar barato. É tanto que vocês estão vendo, né? Ele foi cobrar um real do seu Manel. Seu Manel! Ô, seu Manel! Eu vim pegar meu um real. O meu um real que o senhor está devendo há três meses. Ele empurrou a porta e entrou. Quando viu o seu Manel deitado, duro no chão. Duro na mesa, né, gente? No chão, não. Duro no chão. Não, que chão, gente? Eu, por que foi que falou chão aqui? Tem alguém aqui falando vozes aqui comigo nessa gravação? Ele estava deitado, duro, na mesa. O senhor Joaquim olhou e disse, Vixe! Morreu. O bicho é tão ruim que morreu. E não tem ninguém aqui velando, mas eu não vou dispensar, não. Eu vou me sentar aqui e vou esperar. Quando chegar, a primeira pessoa da família, eu vou cobrar meu um real. E sentou, gente. Sentou e ficou lá. E o seu Manel, deitado na mesa, já estava suando. Morrendo de calor, mas não podia se mexer. Porque o seu Joaquim estava lá. E ele, eu vou esperar, porque eu quero meu um real. Eu quero meu um real. E o tempo foi passando, foi anoitecendo, não chegava ninguém. E por ali, ia passando dois caras mal encarados. Era aquele tipo de pessoa que, quando vê alguma coisa, que não é sua, gosta de pegar? Pois bem. Eles viram a porta entreaberta. E um falou, ei! Olha ali, tem uma porta aberta, acho que não tem ninguém. Bora lá ver se a gente pega alguma coisa. O seu Joaquim ouviu e, psst, entrou embaixo da mesa. Onde o seu Manel estava deitado, duro, fingindo de morto. E ficou lá escondido o seu Joaquim. Os homens entraram, olharam, viram que não tinha nada. E dizem, vixe, esse aqui morreu. Não tem nem ninguém para velar. Peraí, vamos fazer o seguinte? Vamos aproveitar. E vamos contar aqui as moedas que a gente pegou naquela outra casa. E vamos logo fazer a repartição? Vamos. E eles ficaram lá contando, né? Uma para mim, uma para você. Uma para mim, uma para você. Até que sobrou uma moeda só. E um dos comparsas falou assim, ei! Sobrou uma moeda. Como é que nós vamos dividir? O outro falou, rapaz, vamos fazer o seguinte? Bora fazer uma brincadeira? Já que esse morto está aqui, ele já está morto. Quem enfiar primeiro uma faca no bucho desse morto, fica com a moeda. O outro falou, bora. Na mesma hora, o seu Joaquim, não! Levantou e os homens saíram correndo, gritando, com medo do morto. Porque morto não fala, né? Quando ele se levantou, os homens saíram correndo, deixaram ali as moedas de ouro. E no final dessa história, meu povo, sabe o que aconteceu? O seu Joaquim e o seu Manel contaram as moedinhas, dividiram, a conta ficou paga e o seu Manel não precisou mais se fazer de morto. Vitória, vitória, vitória. Acabou essa história. É, gente, essa conversa de fingir de morto ou de achar que está morto me lembrou uma outra história que eu ouvi da minha mãe. Vocês sabem, né, gente, que essas histórias de tradição oral são histórias que a gente não sabe de onde veio. A gente não sabe quem foi a primeira pessoa que contou. A gente só sabe que ela vai passando de geração em geração. E quando eu tinha a idade de vocês, a minha mãe gostava muito de contar histórias pra mim. Eu ainda hoje gosto de ouvir histórias. Escuto histórias dos meus outros amigos, contadores de histórias. Mas sempre vou na casa da minha mãe ouvir as histórias que ela tem pra contar pra mim. Pois bem, numa dessas minhas escutas com minha mãe, ela me contou uma história que vocês não vão acreditar. Era uma história de um rapaz que não era muito chegado a trabalhar. Não. A mãe dele vivia dizendo, meu filho, vá arranjar um emprego. Meu filho, vá procurar numa venda, vá numa farmácia, vá numa padaria, numa padaria lá do seu Zé, pedir pra ele lhe dar um emprego. Não, mãe. Pra trabalhar na padaria, tem que acordar muito cedo. Não, mãe. A farmácia é muito longe daqui. Não vai dar certo, não. Bem, a mãe, como era muito conhecida na cidade, e querida, E aquela cidadezinha pequena, né, todo mundo ajuda todo mundo. Pois bem, vocês nem acreditam que a mãe arranjou um trabalho pro menino na prefeitura. Hum, ele ficou morto de feliz com esse trabalho na prefeitura. E no seu primeiro dia de trabalho, disseram pra ele que ele ia ficar responsável, sabe por quê? Por podar as árvores. É, gente, podar as árvores, cortar os galinhos das árvores, porque ele não era muito chegado nos estudos. Então, arranjaram esse emprego pra ele de podador de árvores. E lá foi ele, morto de feliz. Pegou sua escada, subiu na árvore e começou a cortar. Verificando, olhando qual era o melhor ângulo da árvore, pra ele poder cortar. De repente, ele subiu num galho e estava querendo serrar o mesmo galho que ele estava pendurado. Você já pode perceber que ele não era muito chegado nas inteligências. O padre da cidade, o vinha da paróquia, e viu aquela arrumação. Ele chegou perto do moço e disse assim, Meu filho, você está aí sentado nesse galho. Querendo serrar o próprio galho que você está sentado, é capaz de você cair e se machucar. O rapaz olhou assim pro padre e disse, Ô padre, o senhor entende de podar árvore? Porque quem entende de podar árvore sou eu. O senhor entende é de missa, é de terço, é de reza. Então não se meta, porque de podar árvore entendo eu. Bem, o padre não quis, em cumprindo a conversa, e seguiu seu caminho. Gente, antes do padre entrar na porta, abrir a porta da casa dele, ele ouviu foupar pouco no chão. Pá! Dito e feito, o rapaz caiu. O padre nem quis olhar pra trás. Entrou e não quis mais conversa. O moço, quando caiu no chão, disse logo, Aquele padre adivinho. Como foi que ele adivinhou que eu ia cair? Não, eu vou lá. Eu vou lá falar com ele, porque se ele adivinhou uma queda minha, é capaz dele adivinhar o dia da minha morte. Foi dito e feito. Ele pegou as coisas dele, gente, e foi na casa do padre. Chegou lá, bateu na porta do padre. Seu padre! Seu padre! Seu padre! Quando o padre abriu a porta, já quis rir, né? Olhando pra cara dele. Todo amassado, todo rasgado da queda e disse, Diga, meu filho. Seu padre, eu percebi. Eu percebi que o senhor tem um dom. O senhor tem um dom de adivinhar as coisas, né? O senhor adivinhou que eu ia cair. Então, seu padre, eu quero que o senhor me diga o dia da minha morte. O padre olhou assim pra ele e disse, O dia da sua morte é porque o senhor adivinhou o dia da minha queda. Se o senhor não me contar, eu vou falar pra toda cidade que o senhor adivinho e sua vida vai virar um inferno. O padre, tá bom, meu filho, tá bom. O padre, pra não deixar o rapaz mais chateado ainda, resolveu dizer que o dia da morte dele seria no dia que a jumentinha do rapaz, porque ele tinha uma jumentinha, no dia que a jumentinha dele desse três urros seguidos, pá, 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 aí nesse dia ele ia morrer. O moço agradeceu e disse, Tá certo, seu padre, muito obrigada. Gente, eu nem preciso falar pra vocês que a partir daquele dia, aquela jumenta teve uma vida de princesa. O moço não deixava a bichinha ficar irritada com nada, porque se ela desse três urros seguido, ele ia morrer, não é? Então, ó, era aguinha, era capim, era tudo, a pobre da jumenta não sentia uma raiva sequer. O tempo foi passando e a jumentinha naquela vida de princesa. Só que o rapaz acabou por esquecer. A dita fala do padre. E quando ele voltava pra casa, depois de um dia cansativo de trabalho, rodando árvores, ele montado na sua jumentinha, de repente, ouviu-se um barulho estranho, a jumenta se assustou e deu três urros de uma vez. Um, dois, três. O homem caiu no chão e disse, Tô morto. Morri. Morri, meu Deus, morri, morri, tô morto, tô morto, eu morri. Ai, como é ser morto? Ai, eu tô morri, eu tenho certeza que eu morri. E ele lá, deitado, com os olhos arregalados. Depois fechou o olho. Ouviu o barulho dos pássaros. Ouviu alguém passando de um lado ao outro. E ele lá, no meio da estrada, deitado, e dizendo, Eu tô morto, eu tô morto. Qual vai ser a hora que eu vou ver o céu se abrindo pra mim? Oh, meu Deus, eu morri, eu morri. E naquela coisa, começou a chegar a gente. E ele lá, deitado, pensando que tava morto. E o povo começou a chegar, começou a chegar e disse, Oh, morreu tão novo, tão novo, morreu. Era um menino tão bom. Eu conhecia a mãe dele. Oh, meu Deus, e agora? Como é que vai ser? Vamos pegar, vamos levar ele. Vamos levar pra casa dele. Como é que a mãe dele vai receber essa notícia? Tão novo, tão novo. E o povo começou a chorar. Pegaram uma casa vizinha. Porque naquela época não tinha negócio de caixão, de negócio de plano funerário, não. As pessoas morriam mesmo, e levavam, enrolavam numa rede e enterravam. E aí pegaram uma rede, botaram ele. E um rapaz pegou um de um lado, outro rapaz do outro, e foi à procissão. E todo mundo chorando, tão novo, tão novo. Vamos levar ele, vamos mostrar pra mãe dele. E no meio do caminho, um dos rapazes que levava a rede disse, Ei, eu acho que é melhor a gente ir pra casa da mãe dele por esse caminho. O outro, não. É melhor a gente ir pro caminho da direita, porque o caminho da esquerda é mais longo. Ele, não. O caminho da direita é mais perto, porque quando eu era jovem, eu namorava com a mãe dele, eu ia sempre por esse caminho. O outro, não. Eu brinquei muito com ele, e esse caminho é o mais curto, o caminho da direita. E ficou aquela briga, aquela intriga. E ele já tava dentro da rede morrendo de suado. E quando ele viu todo mundo discutindo pra saber qual era o caminho mais curto pra sua casa, ele simplesmente botou a cabeça pra fora e disse, Quando eu era vivo, nessa hora, meu povo, jogaram ele pra cima, um saiu correndo, foi gente pulando cerca, foi gente pulando muro, foi gente correndo com medo do morto. e jogaram ele pra cima e quando ele caiu no chão, morreu mesmo. E a partir daquele dia, ninguém nunca mais quis saber o dia da sua morte, perguntar a vigário nenhum. E o rapaz deve estar lá com Deus nessa hora. Vitória, vitória. Acabou a história. Gente, espero que vocês tenham gostado das minhas histórias. A gente se encontra numa outra oportunidade. Um beijo e até lá. Tchau. Tchau.